O plenário da Assembleia Legislativa do Paraná era um dos espaços preferidos do deputado Caíto Quintana, que foi um dos relatores da Constituição do Estado. Agora, por iniciativa da Comissão Executiva da Casa, uma sala ao lado do plenário leva o nome do deputado, uma homenagem que foi destacada pelo primeiro secretário-deputado Luiz Cláudio Romanelli. A sala que todos sabem, a sala que foi durante muitos anos da liderança do PMDB e que agora passaram a ser salas multiuso. E uma homenagem da Comissão Executiva e dessa Casa é denominá-la sala deputado Caíto Quintana, aquele que foi líder da bancada do PMDB durante tantos anos. Então, foi a forma que a Comissão Executiva encontrou para deixar registrado aqui a passagem, além, claro, de toda a sua história, mas bem aqui nas nossas salas que servem todas as senhoras e senhores parlamentares aqui nessa Casa. Luiz Carlos Caíto Quintana nasceu em 30 de julho de 1946. Em 1982, foi eleito pela primeira vez deputado estadual e exerceu oito mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa. Ele faleceu vítima de infarto em 2019, como conta o segundo secretário do Legislativo, deputado Gilson de Souza. Nós estamos prestando uma justa homenagem a alguém muito especial, alguém com quem tive alegria de conviver, de trabalhar. Trata-se do ex-deputado estadual Caíto Quintana, alguém que dedicou 47 anos da sua vida para servir a sociedade paranaense em diversas funções públicas. Além de deputado estadual, por oito mandatos consecutivos, 32 anos, foi vereador, foi secretário de Estado na função de chefe da Casa Civil, foi também vice-presidente da LEP, realmente um cidadão de bem, que deixou um legado, marcas importantes do seu trabalho como parlamentar, como homem público em prol da população do Paraná. O deputado Anibeli Neto, companheiro de partido de Quintana, lembrou de outra homenagem prestada ao parlamentar. Gostaria de parabenizar a iniciativa da mesa, de nominar Sala Luiz Carlos Caíto Quintana, o nosso líder, nosso companheiro, uma pessoa que frequentou durante muitos e muitos anos aqui à Assembleia, além de ter sido secretário da Casa Civil, e que este deputado também teve a intenção de dar o seu nome para a usina do Baixo Iguaçu, que também tornou-se lei. Enfim, a vida é passageira e cabe a nós que ficamos tentarmos fazer as justas homenagens.